oi gente estamos tentando fazer editar o vídeo que eu já editei agora é muito fácil primeiro temos que vir aqui no roblox né espera aqui carregar tonto agora depois você vai escrever está aqui se tem que escrever isso depois disso clica aqui no primeiro vem aqui no jogo né e depois já está olha e escreva aí qualquer nome que você conhece aqui contigo mth lima aqui contigo mth lima contigo qual quiser tchau foi 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 isso tchau tchau zé não não tchau gente